Prece de gratidão a Deus Senhor, obrigado pela vida, por existirmos e podermos compreender que todos nós devemos estender as mãos uns aos outros, sem preconceito de raça, nacionalidade, cor ou religião, para vivermos a pura fraternidade, nossa gratidão por tudo quanto temos recebido da sua infinita bondade e que haveremos de receber eternamente pelos séculos afora, mas que tenhamos sempre a humildade para aceitar a sua vontade soberana acima da nossa. Queremos agradecer, Pai Celeste, o céu que acende estrelas até o amanhecer, o sol que nos aquece, o canto alegre dos pássaros, o verde que veste as matas, os mares, os rios e cachoeiras, enfim, tudo quanto a natureza nos dá, em nome da sua infinita perfeição.